Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Bate Caverna. E nós comentamos anteriormente um vídeo falando sobre a fase atual da revista dos Jovens Titãs, que tá rolando em uma rixa bem brava entre o Damon Wayne e o capuz vermelho Jason Todd. Bom, agora na revista anual dos Jovens Titãs que foi lançada no finalzinho do mês de janeiro nos Estados Unidos, realmente os dois brigaram de fato. Então eu vou comentar no vídeo de hoje tudo que rolou sobre essa luta, descrever ela toda e por que eles acabaram brigando. O quadrinho começa com o Damon seguindo Jason até um bar deplorável, diga-se de passagem, enquanto narra para nós o que ele vem pensando sobre o capuz vermelho. Ele diz que seu pai coleciona filhos e que ele os tolera, até algum deles se meter com ele. O Robin continua falando como foi trabalhando com Jason para tentar deter a organização The Other, mas aqui na última missão os Titãs quase morreram, pois estavam sendo esperados no local. Ou seja, foi uma armadilha. Como o capuz foi quem deu a pista dessa última missão, a sua suspeita cai sobre ele. Damon diz que está ali por causa desse incidente. Enquanto jogam dados, ambos ficam se analisando e vendo se um está mentindo para o outro. Jason diz não ter ficado sabendo da última missão e pergunta se todos haviam sobrevivido. O Damon diz que por sorte todos estavam bem, mas ele fala que alguém os denunciou e essa pessoa era o Jason. Enquanto ele fala isso, ele crava um dos dados na perna do Jason e o joga pela janela do bar. Enquanto põe o seu traje, ele analisa o seu oponente, dizendo que ele é só um lutador de rua aprimorado e que ele saberia compensar a diferença de tamanho entre eles. E é então que é aqui que o bicho vai pegar. É Robin vs. Robin. O capuz fica surpreso e pergunta para o Robin por que ele está partindo para a porrada com ele. Damon diz ter certeza que ele armou para ele e somente o Jason tinha acesso à informação do local onde eles estavam indo. Por mais que o capuz tente argumentar que ele não teve nada a ver com isso, o jovem Robin desfere vários golpes contra ele. A disputa começa a ficar mais pessoal quando o Damon diz que ele não sabe o que seu pai viu nele e que o Coringa rearranjou o cérebro do Jason. Ixi, essa foi pesada. Novamente, o capuz fala que ele é o único que o está ajudando e que eles juntos poderiam ir atrás de quem armou isso. Se o oponente dá um choque elétrico na cara dele enquanto está se recuperando, o Damon tenta extrair uma confissão dele. Mas quando este não entrega, ele tira uma espécie de caixa de madeira e mostra para o Jason. Ele fica pela primeira vez sério e pergunta de onde ele tirou aquilo. O Damon não revela. Mas vimos que ele tirou esse item da mansão Wayne e que despertou a atenção do Alfredo no vídeo anterior. Então deve ser essa. O capuz fala que o que está naquela caixa é maior que toda a cruzada deles contra o crime. E que nem o Batman faria isso. Damon não suporta e pede a verdade. É então que o Jason diz que agora está pé da vida e dá um tapão na caixa para longe. O Robin se distrai e com isso o Jason se aproveita e arremessa o Damon pela capa em um caminhão próximo. Falando que nunca gostou de capas, muito dia atrás para o gosto dele e que isso poderia fazer o Damon morrer em qualquer dia desses. Ele então põe para fora tudo o que queria dizer ao jovem Robin, enquanto claro, castiga ele com vários golpes. E que golpes! Jason diz que ele queria que fossem aliados, pois eles viam o combate ao crime de uma forma muito parecida. E queria mostrar isso a Bate Família e o bem que eles juntos poderiam fazer. Mas que no final, ele acabou atacando a única pessoa que poderia lhe ajudar. Você pode ser muito inteligente, diz ele, mas ainda não passa de uma criança que ainda tem muito a aprender. Damon não parece querer aceitar a devota. E até blefa com um colete simulando uma bomba para detonar. Mas o Jason não quer nesse truque. Ele se afasta e sai dizendo que ele nunca o traiu. Mas se a partir de agora, se Damon ou alguém da sua equipe fosse atrás dele, ele os iria destruir. Depois disso, há uma espécie de indicativo do responsável por toda essa intriga. Enquanto este, observa por vários televisores os Titãs e Jason. E essa foi a briga feia entre o Capuz Vermelho e o Damon Wayne. O que acharam dela? Torceram pra quem? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. E se quer mais vídeos da Bate Caverna por semana, nos considere apoiando o Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Até mais gente, tchau tchau!